Mas o que me traz a essa tribuna hoje, e eu pedi licença à nossa liderança, é me pronunciar sobre uma situação regional, mas que nos afeta como um todo, nos afeta como brasileiros e brasileiras, e sem dúvida essa Câmara dos Deputados deve ter total atenção para a situação dos estados e municípios. De modo particular, eu me pronuncio aqui, deputado Zé Geraldo, sobre a situação do Rio Grande do Sul. Uma situação que os menos avisados, os menos atentos à complexidade da economia e da política, querem na verdade buscar culpados e olhar no governo anterior, inadvertido e inadequadamente, responsabilidades que não existem, não existem em um ou outro governo, mas que há décadas vem persistindo no âmbito regional, no âmbito do Rio Grande do Sul. O que me traz a essa tribuna em nome do Partido dos Trabalhadores é, sobretudo, neste momento, um sentimento. O sentimento que compartilho com os meus colegas todos, tenho certeza, inclusive do Rio Grande do Sul, é de solidariedade a cada servidor público, professora, professor, brigadiano, policial civil, agente de saúde, servidor do povo gaúcho. E eu venho com o sentimento redobrado, após ter recebido uma comunicação que está sendo repassada pelos quartéis. Vejam os senhores, um comandante da Polícia Militar não faz uma solicitação como essa, por qualquer motivo que não seja, talvez, o desespero diante dos seus comandados e sobre quem tem responsabilidade. Mas escutem com atenção o que perpassa os quartéis e as repartições gaúchas oficialmente no dia e na noite de hoje. O assunto doações. A mensagem vem do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central, da nossa gloriosa e importante Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O que diz, de ordem do senhor comandante do CRPO Central, coronel titular daquela área, solicito que seja feito um levantamento entre os soldados de suas unidades com relação nominal, que estejam com maiores dificuldades de prover alimentação à sua família e que gostariam de receber cestas básicas que estão sendo ofertadas por pessoas que se sensibilizaram perante a situação apresentada aos servidores públicos. A relação deve ser enviada para o e-mail da comunicação social do CRPO Central com o máximo de brevidade. Atenciosamente assina a sargento responsável pelo Gabinete de Comunicação Social. Um Estado chega a isto quando não precisava chegar. O governador gaúcho precisa governar. Eleito para um Estado com dificuldades, ele não pode omitir-se. Ele não pode dizer aos servidores que não é dia de dar explicações, porque o seu dia era de expoíter. Ele não pode permitir que permaneça como secretário de Estado, alguém que chamou... É um absurdo repetir essas palavras. Eu faço com tremenda dor um secretário que chamou de vadios os servidores públicos. O problema da segurança no Rio Grande do Sul, da segurança pública, se avaluma neste momento. O crime toma conta quando não há policiais. A desesperança está na casa dos gaúchos, porque o governador insiste em não aceitar um caminho que ele poderia trilhar. Em primeiro lugar, de ampliar, junto à Assembleia Legislativa, o uso dos recursos em depósitos judiciais, como os governos anteriores fizeram. Vários governos, não os do Partido dos Trabalhadores, vários o fizeram. É claro que nós precisamos, junto à União, garantir a renegociação da dívida. O governo Rio Grande, como outras unidades da Federação, não podem permanecer com 13% de pagamento da dívida. O governador Gaúcho conte com todos os partidos, inclusive com o Partido dos Trabalhadores, para estar ao lado do nosso Estado, para o bem da Federação, na redução dos serviços e na redução do total repassado à União pela dívida. E a União tem que entender que nós devemos reduzir as parcelas da dívida para Estados e Municípios, porque a viabilidade de Estados e Municípios é também a viabilidade da União. Há um sistema econômico a ser produzido. Portanto, eu não apresento aqui propostas e cobrança somente do governador. Mas a mudança nos padrões da dívida está agendada para janeiro próximo. O que fez o governador Sartori, que não pagou a parcela da dívida e automaticamente os recursos foram trancados para o Rio Grande do Sul? Muito mais o Rio Grande receberia e foi trancado do que era a parcela da dívida. Que economia faz o governador do Estado e o que faz o governador do Estado? Então, que também não paga salários. O recurso não foi para o pagamento de salários, não veio para o pagamento da dívida. Ora, cobram do governador Tarso Giro, mas ele colocou em pé um sistema de previdência com fundo previdenciário. E os grandes rombos existem quando há desequilíbrio previdenciário. Foi ele que tomou essa atitude. Se nomeou servidores é porque desde 2005 um professor não era nomeado naquele Estado. Mas o governador Tarso administrou as dificuldades e não parou o Rio Grande. É um desafio do governador Sartori, do PMDB, não parar o Rio Grande. O Rio Grande merece mais do que isso. E quero dizer, portanto, em nome da minha bancada, falo hoje em nome do PT, dos meus colegas do Rio Grande do Sul, toda a bancada petista do Rio Grande do Sul, que estamos prontos para apoiar o governador se ele tomar atitudes. Mas a primeira atitude é o pagamento de salários. Nós não aceitamos mais que os salários não sejam pagos para os servidores como hoje estão. E nós não queremos que os nossos servidores sejam obrigados a uma condição de vida pela caridade. É honrada a atitude do comandante. Eu não critico o comandante da Brigada Militar. Eu não critico um policial que precise dessa cesta básica. Mas eu critico o governador Gaúcho por não estar adequadamente atendendo as necessidades do Rio Grande e dos seus servidores. Deixando-os ao léu, sem esperança e sem governo. O Rio Grande hoje é um território de desgoverno.